Diz aí, Caiado, e a região do entorno. O entorno que já foi terra de ninguém, hoje tem governo. Entregamos a policlínica de Formosa funcionando, trouxemos para a nossa gestão os hospitais de Lusiana e Formosa, todos eles ampliados, entregaremos em breve o hospital de Aguarlindas, reconstruímos as vias urbanas com asfalto de qualidade e sinalização. Com parceria e diálogo com prefeitos e prefeitas, nós vamos fazer com que chegue mais saúde, educação, segurança para o nosso entorno. Legenda Adriana Zanotto